Olá pessoal, o nosso canal chegando com mais um vídeo sobre formatação e hoje é a vez da placa-mã Intel. Intel é para vocês aqui o modelo dela, DH61BE. Ele carrega um processador Intel Pentium 2.9 GHz e tem 4 GB de memória. Assim a gente vai estar instalando o Windows 10 nele. No decorrer do vídeo nós vamos explicar para vocês como é que acessa esse BIOS e como configura ela para a ordem de boot. Eu sou o Ramos da Informática, vocês estão no canal de dicas de tecnologia e vamos embora para o vídeo, pessoal. É muito fácil a gente poder fazer a configuração desse BIOS aqui. Ao ligar a máquina, pessoal, vocês pressionam repetidamente a tecla F2 do teclado. Vocês vão chegar nessa tela aqui, onde é feita toda a configuração. Vamos aí no passo a passo. Essa aqui é a tela inicial que a gente mostrou já no início. Aqui ela carrega alguns menus de configuração, a outra aqui de atuação, a outra aqui que é de segurança, a outra aqui de potência e vamos chegar aqui no menu de boot. Aqui que é feito totalmente a configuração. Essa configuração aqui, pessoal, que vocês têm que ter na sua máquina, com esse BIOS aqui, a configuração correta para a ordem de boot é essa aqui. Se você estiver vindo pelo USB conforme eu estou vindo agora, USB, esse aqui é o meu pendrive. O meu pendrive, generic flash, está disque, está 8.07. Esse aqui é o meu pendrive. Você simplesmente vem nessa função aqui e inicializar dispositivo USB primeiro. Aqui ela está desabilitada, a gente vai fazer assim e vamos botar como Enable. Como ela vai estar habilitada. Em seguida, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar aí, pessoal, a tecla F10 do teclado para salvar as informações e vão clicar aí na tecla Y para salvar as informações. Depois que clicar em Y, vocês pressionam repetidamente a tecla F10 para a ordem de boot. Pressionando a tecla F10, que nós chegamos aqui agora para o boot, o dispositivo de ordem de boot. Se você estiver vindo pelo gravador, vocês selecionam o gravador. Aqui, o nosso pendrive está aqui. Em segundo, aí temos aqui o nosso gravador. Você pode selecionar um ou outro. No meu caso aqui, eu vou vir pelo pendrive, que o meu sistema operacional está mais atualizado pelo pendrive. Vocês selecionam o dispositivo e dão Enter no teclado para prosseguir o dispositivo de boot. Agora aqui, pessoal, está piscando aqui em cima. Deixa eu puxar um pouquinho a câmera aqui. Está piscando aqui em cima, está vendo? Está piscando. Puxei um pouquinho a câmera para trás. Está piscando, que está fazendo um reconhecimento do dispositivo. Já, já, o nosso logo aqui de inicialização pelo pendrive vai carregar aqui na tela. Vamos aguardar, olha. Olha, já começou a fazer o carregamento, está vendo? Aí, onde tudo começa. Onde a gente vai começar a fazer os primeiros passos, para assim poder fazer a instalação do sistema operacional. Nessa tela aqui, pessoal, a gente vem aqui, teclado ou método de entrada, vamos tirar do ABNT normal, vamos colocar no português Brasil ABNT 2, que é mais atualizada por causa dos assentos, do Cedilha. Em seguida, vocês clicam em avançar. Na próxima tela aqui, tem a opção de instalar agora. Esse link aqui, pessoal, de reparar o computador, é aquela tela de opções avançadas, onde a gente faz o reparo de inicialização do sistema. E quando o seu Windows dá algum problema, você tem que vir pela ordem de boot, chegando nessa tela aqui, você clica aqui em reparar. Aí, onde vocês vão chegar naquela tela azul, onde vocês vão tentar fazer o reparo. Então, vamos instalar o Windows, começar a instalar aqui agora. Ele vai fazer o carregamento, a instalação está sendo iniciada. E vamos aguardar. Nessa próxima tela aqui, ativação do Windows. Se você tiver uma chave do produto, você digita a chave do produto aqui. Se vocês não tiver, vocês clicam aqui, não tem a chave do produto, vocês assim vão ativar ele mais tarde. Clica aqui em não tem a chave do produto. Aqui, pessoal, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui são as versões, tudo em 64 bits. A versão home, a versão todas as linguagens, a versão education e a versão pro. Pessoal, esse barulho no fundo do vídeo aí, eu gravo sempre aqui na loja, onde passa caminhão, ônibus, moto, passa tudo quanto é barulho. Eu tento eliminar o máximo de barulho possível aqui na gravação, mas é quase impossível. Que aqui é uma pista super movimentada, onde fica a loja. Então vamos selecionar um sistema operacional, uma versão qualquer, que você goste mais, tá? Vou selecionar aqui todas as linguagens e clicar em avançar. Dando sequência aqui, ó, avise termos de licenças aplicáveis. Aqui você é obrigado a aceitar os termos de licença e depois você clica em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Atualização ou personalizada? Vamos clicar aqui em personalizada. Aqui estamos agora, pessoal, no HD da máquina, no disco rígido. Pode ser o HD ou o SSD, nesse caso aqui é o HD. Vamos excluir, pessoal, todas as partições. Vamos fazer uma instalação limpa. Para o computador ter um melhor desempenho. Vamos selecionar todas as unidades. Não uma ordem específica. Sai excluindo tudo. Ó, HD de 500GB. Agora é não alocado. Vamos alocar ele com uma partição primária, uma partição primária e uma outra do sistema. Ele vai criar aqui uma do sistema e uma primário. Primário é onde sempre é instalado o sistema operacional. Se você selecionar essa aqui, você pode notar que dá uma alerta de erro aqui. O índice não pode ser instalado na partição 1. Alguns casos dá essa erro aqui. Vocês veem que é erro de partição. Quando você clicar também na partição primária, surge esse alerta aqui. É sinal que a probabilidade do seu HD de disco rígido estar ruim é muito grande. Ele está assim limpo, sem nenhum alerta. Em seguida, a gente clica aqui em avançar. Em avançar, agora ele está instalando o Windows. Instalando o Windows, pessoal, ele copia os arquivos do Windows 100%. Já passou direto. Agora aqui essa fase vai demorar alguns minutos. Preparando os arquivos para instalação de 0% até 100%. Depois que ele copia 100%, ele vai instalando o recurso e instalando as atualizações e concluindo. Nessas fases todas, o computador ainda vai ser reiniciado duas vezes, pessoal. Então, pessoal, o PC já foi reiniciado pela primeira vez. E agora está fazendo a preparação do dispositivo. Então, o computador já foi reiniciado pela segunda vez. Então, vamos começar com as configurações finais aí, pessoal. Está iniciando aqui, olha. Vamos agora partir para as configurações finais aí. Aqui, vamos começar agora com a região. Já vem pré-selecionado o Brasil, né? Só clicar em sim. Esse é o layout de teclado correto. Clica em português de Brasil e ABNT2, sim. Quer adicionar um segundo layout de teclado? Clica em pular. As configurações aqui são básicas, pessoal. Não tem... É padrão para todas as instalações. Vamos conectar você numa rede. Se você estiver sem fim, vai aparecer aqui. Você clica aqui que eu não tenho internet. Continuar com a configuração limitada aqui no cantinho. Quem usará esse computador? Aí você digita o nome da pessoa. Casa, apartamento, ou nome próprio da pessoa, qualquer coisa. Queria avançar. Cria uma senha fácil de memorizar. Se quiser uma senha, digita a senha aqui. Em seguida, vai ter que reconfirmar a senha e dica da senha. Como o cliente não quer a senha, vou clicar aqui em avançar. Para prosseguir. Agora vai vir aquelas perguntas, né? Tudo de não, não, não. Porque isso aqui é tudo propaganda na Microsoft, tá? Perdi que a Microsoft e os app usam só a localização. Clique em não. E aceitar. Localizar mesmo o dispositivo. Clique em não e aceitar. Enviar dados. Clique nessa última aqui e aceitar. Aprimorar a escrita, tinta, agitação. Clique em não. Aceitar. Tenha experiência. Também não. Permitir que os app usam a ID de enúncio. Clique em não. E deixa a Cortana ajudar você em suas tarefas. A Cortana é um recurso muito pesado do Windows. Do Windows 8, 10 ou 11. Muito pesado. Se você tiver um computador possante aí, você clique em aceitar. Mas eu nunca gosto de usar a Cortana não. Que serve pra nada. Clique agora não. Agora aqui pessoal, não precisam vocês clicar mais em nada. Porque o sistema agora, a outra parte agora é a abertura da área de trabalho. Já expandiu. Já expandiu. E agora sim. Vai começar as pré-configurações sozinha do sistema. E já já vamos abrir a área de trabalho. A nossa formatação foi concluída com sucesso. Assim, espero também que vocês aí, formatando essa mesma máquina, tenham sucesso também na formatação de vocês. E esse Windows que instalamos nele aqui pessoal, foi a edição Windows 10, todas as linguagens e a versão dela mais atual, a 22H2. Então nosso canal passou pra vocês aí, como entrar no BIOS e configurar para a ordem de boot. Essa placa-mã Intel DH61BE. O nosso canal vai ficando por aqui pessoal. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Fui, tchau pessoal. E amanhã a gente volta com outras dicas.